A unidade nacional de capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E é importante registrar que os nossos temas são escolhidos especialmente para você. Na verdade, os temas são de interesse para os operadores do direito, para toda a sociedade civil e todos estão convidados a nos acompanhar. Aproveito também para deixar o convite para que deem uma olhadinha nas edições anteriores. Todos estão disponíveis no canal do YouTube com temas maravilhosos. Então, convidados especiais e vale a pena então dar uma olhadinha. E o nosso programa em pauta de hoje tem mais um convidado especial e um tema que vem sendo objeto de muita reflexão no meio jurídico e na sociedade brasileira de uma forma geral. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Nunes. Dr. Diego, que é referência em história do direito do nosso país, mas especialmente em legislação sobre segurança pública. É muito prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Diego. Nosso convidado, então, é doutor em Direito e professor de História do Direito Penal na graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. E vai falar um pouquinho sobre as modificações da Lei de Segurança Nacional. Será que esse assunto interessa? Bom, sem dúvida alguma, tem muitas novidades para nos contar. Dr. Diego, seja bem-vindo ao nosso programa em pauta de hoje. Obrigada pela sua presença. Bom dia, doutora Fernanda. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com a senhora e também com aqueles que se assistem aqui o programa em pauta do CNMP. Dr. Diego, e acho que a primeira questão que todos estão perguntando, qual é a história da legislação sobre a segurança nacional no nosso país, como os últimos tempos foram colocados e quais as inovações que nós temos, então, no atual contexto. Preciso, eu sempre digo que para a gente entender o cenário em que nós estamos, nós temos que entender de onde nós saímos, né? E para onde nós estamos indo nessa caminhada. Então, pensando nisso, queria lhe perguntar assim, olha, de onde nós saímos? Como é a história desse tema no que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro? Essa é uma história bastante longa, mas, por outro lado, bastante interessante. Ela se divide, basicamente, em dois capítulos. Nós temos a tradição dos primeiros códigos brasileiros, do Código do Império e do Código da Primeira República, em que, efetivamente, nós tínhamos os crimes contra o Estado dentro do Código Penal. Muito semelhante a uma série de outras codificações que nós tínhamos no contexto europeu e latino-americano. As coisas, efetivamente, começam a mudar quando, durante a Era Vargas, nós temos o estabelecimento da, assim chamada, Primeira Lei de Segurança Nacional, enquanto legislação extravagante ao Código Penal. Uma tradição que ali começa, continua durante todo o período de Vargas, ultrapassa esse período, passando pelo intervalo democrático entre o Estado Novo e a ditadura militar. E, com a ditadura militar, se reforça não apenas a continuidade dessas leis de segurança nacional, que vão sendo reformadas à medida em que o regime ia se modificando, em 67, 69, 78 e, finalmente, 1983, em que se discutia, para além de uma lei penal, uma ideologia da segurança nacional, muito pautada na lógica do inimigo, especialmente da distinção entre inimigo interno e externo. Com o fim da ditadura militar, a Lei de 1983 continua. Apesar de várias tentativas de modificação, já imediatamente após a queda do regime, mas também, posteriormente, à Constituição de 88, nós tivemos esse sem número de tentativas legislativas de se modificar, de vários modos, de muitas vertentes políticas, inclusive, e que não lograram sucesso. A questão, todavia, começou a ganhar maior força agora, nos últimos anos, poderíamos dizer especialmente a partir de 2013, quando começamos a ter uma série de ondas de protestos populares de cunho político. No meio disso tudo, ainda nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíadas, que fizeram com que o Brasil criasse uma lei antiterrorismo, que versava sobre matérias correlatas, a discussão que a gente faz hoje. E, no atual governo, com a escalada de denúncias e de investigações e processos relativos aos crimes da Lei de Segurança Nacional de 1983, o Congresso Nacional decidiu, por bem, em tomar aquelas várias iniciativas anteriores, pegando principalmente uma de 1991, do então deputado Aido Bicudo, e também de 2002, capitaneada pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e, a partir da contribuição de vários juristas, fizeram um substitutivo que fosse capaz de afrontar as atuais demandas. E foi isso que foi feito. Nesse meio do caminho, inclusive, foram colocadas perante o STF uma série de arguições de descumprimento de preceito fundamental, discutindo a recepção dessa lei de 1983, até que, finalmente, nós tivemos a emanação da Lei 14.197, de 2 de setembro de 2021, que estabelece, dentro do Código Penal, ou seja, retornando para aquela antiga tradição do Império da Primeira República, os crimes contra, agora então chamados, o Estado Democrático de Direito, na parte final do Código Penal. Doutor Nunes, na verdade, é um contexto de momentos diferentes da nossa nação, em termos de Estado Democrático de Direito, Estado Novo, Ditadura e a própria democracia que nós vivenciamos, e nós percebemos que, no que tange a segurança nacional, as mudanças normativas vão tentando se adaptar, ora com previsão dentro do próprio Código, ora com previsão extravagante e agora, novamente, vindo para dentro do Código. Mas é muito importante que aqueles que nos acompanham, doutor Diego, que muitas vezes não são operadores do direito, mas que estão aqui a nos ouvir, seria interessante a gente mostrar um pouquinho de qual o impacto que nós temos para a sociedade, qual é a preocupação, qual é o objeto, efetivamente, dessa legislação no que diz respeito à nossa sociedade. Acho que é importante que eles compreendam, efetivamente, a lei de segurança nacional, seja ela dentro do Código ou fora do Código, qual o objeto de preocupação diante da sociedade que nós vivemos hoje em sede de democracia? Essa é uma pergunta fundamental e, especialmente, pensando essa transformação daquilo que nós, juristas, chamamos de bem jurídico, da segurança nacional para o Estado Democrático de Direito, nós percebemos uma mudança fundamental e a qual a sociedade deve estar atenta. Porque nós saímos da lógica da Guerra Fria em que você tinha a ideia de amigo e inimigo, o inimigo, inclusive, às vezes infiltrado dentro da nação, a ideia do subversivo, e passamos para um contexto de democracia constitucional que, justamente, precisa que as liberdades, especialmente aquelas para nós estabelecidas no artigo 5º da Constituição, sejam protegidas. Então, o direito à livre manifestação, o direito à participação em atividades políticas e, justamente, impedir que as cláusulas pétreas da Constituição, a forma de governo, a integridade do território nacional, sejam, de alguma forma, violadas ou que possam sofrer algum tipo de ameaça. Então, essa é a grande mudança e, por isso, especialmente em contextos de maior debate político, essa lei acaba tendo algum tipo de visibilidade. Porque, justamente, quando nós estamos a discutir de modo mais acalorado a nossa democracia, eventualmente, podem surgir alguns excessos. E, para esses excessos, é que, eventualmente, existe a previsão de uma lei penal, agora, com essa nova lei, em uma roupagem muito mais moderna. Justamente para que, em um contexto de liberdade, em que a sociedade civil deve ter ampla participação no debate político, isso deve ser feito com todas as garantias possíveis, mas, quando nós vislumbrarmos eventuais excessos, que também haja algum tipo de proteção da sociedade e do regime político democrático constitucionalmente estabelecido. E, doutor Nunes, a impressão que me dá, e fico sem saber se chamou Diego ou Nunes, mas ficamos aqui resolvidos, doutor Diego Nunes, na verdade, a impressão que eu tenho, e, assim, não é a minha área de especialidade, mas o que compreendo até aqui é que, há bem pouco tempo atrás, a preocupação da legislação da segurança nacional era no que diz respeito aos ataques externos atingindo a liberdade interna do nosso país. Era a segurança nacional para as relações internacionais. E, hoje, me parece que a norma vem com um viés mais de proteger a própria independência e as garantias constitucionais dentro da própria nação. Me parece que o olhar da legislação no que diz respeito ao bem jurídico protegido, ele muda um pouquinho. E acho importante esse reconhecimento de que a sociedade tem, sim, que participar da democracia, mas não pode colocar em risco as suas próprias balizas. Então, isso que, muitas vezes, acontece na discussão nacional nos últimos tempos. Nós não podemos colocar em xeque aquelas garantias constitucionais que foram implementadas com o esforço, com a vida, com a liberdade de muitos brasileiros que nos antecederam. Então, a legislação, hoje, tem também essa preocupação de garantir que esses direitos constitucionais sejam observados, cumpridos e não sejam desrespeitados no nosso Estado Democrático de Direito. É como se o olhar estivesse, assim, a dizer que o Estado Democrático de Direito, ele depende de uma independência na ordem internacional, e a primeira legislação, me parece que olhava mais para esse viés, e a supremacia na ordem interna, que vem agora a nova legislação, mais com essa observação no que diz respeito às liberdades internas e à manutenção, então, da nossa democracia. E, nesse viés, então, nós temos que algumas mudanças dos tipos penais, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, são implementados. E, nesse direito penal, nesse código penal novo, essa nova legislação, qual é a relação que ela tem com a legislação de 1983, com a legislação, a Lei de Segurança Nacional? Como fazer o link, então, desses dois normativos? Ah, isso é muito interessante, porque a opção do legislador, nesse atual momento, foi de reduzir drasticamente o número de tipos penais. Nós tínhamos, na lei anterior, uma lei com mais ou menos 20 tipos penais, e, agora, nós temos, daqueles que, inclusive, foram passados sem veto, apenas sete tipos penais. Então, você tem uma redução drástica da tutela penal, o que já é uma demonstração da passagem de um Estado de Segurança Nacional para um Estado Democrático de Direito, ou seja, o direito penal, num Estado Democrático, deve ser mínimo. Então, isso, de fato, nós já verificamos na nova lei. Com relação àquilo que a lei protege, de fato, nós temos, daí, também uma sensível redução, porque, se nós pensarmos que a lei anterior punia, de modo especial, com penas relativamente graves, até mesmo crimes contra a honra, que, quando são crimes comuns, são crimes de ação privada, ou seja, que dependem da ação daquela pessoa que se entende como vítima ingressar diretamente na justiça criminal, então, esse tipo de disposição foi abolida. Então, nós temos apenas crimes que atentam diretamente contra a soberania nacional, ou seja, por exemplo, tentarmos desmembrar o território nacional para formarmos um país independente, ou algo nesse sentido, ou então, os crimes contra as instituições democráticas, ou seja, as tentativas violentas de golpe de Estado, ou mesmo os crimes que possam, de algum modo, atentar contra a segurança da República. E daí a gente pensa, por exemplo, na espionagem e na sabotagem, que são crimes com características bastante específicas. Ou seja, fora isso, o legislador entendeu que não havia a necessidade de maiores precauções, justamente porque grande parte dessas outras formas de tutela do regime democrático ou já estão presentes na legislação penal comum, e nós temos vários crimes na legislação penal comum, que abarcam, inclusive de forma menos severa, a possibilidade de algumas condutas que se possam entender como excessivas, ou então, para casos mais graves, nós temos a nossa Constituição com seus instrumentos, como Estado de Defesa, Estado de Sítio, Intervenção Federal, ou mesmo a garantia da lei da ordem, e em casos extremos, que seria o momento da guerra com um Estado estrangeiro, para isso você tem uma série de delitos já previstos no Código Penal Militar que serviriam especificamente para funcionar nessa questão. Portanto, a lei nova acerta em diminuir essa esfera de atuação do poder punitivo, tentando trazer, de algum modo, uma legislação penal com uma cara da nossa Constituição de 1988. Bom, doutor Diego, e há uma outra questão que deve ser observada. Durante muitos anos, a legislação que tratava da segurança nacional era uma legislação extravagante. Estaria, então, fora do Código, como um microsistema, com normativo próprio, e o senhor mesmo colocou que alguns dispositivos, alguns crimes, eram até repetidos, tratados de forma mais grave nesse microsistema do que, efetivamente, na lei penal comum. Bom, mas agora vem para o Código Penal e é inserido, então, no sistema ou no próprio Código, no arcabouço penal, então, do Código de 1940. Como que, na verdade, o senhor enxerga essa mudança de contexto? Nós sabemos, na verdade, e esse fato também aconteceu, por exemplo, no que diz respeito aos crimes na listação, nosso país, que vem também para o Código Penal. E o grande debate é, tem muitas normas da parte geral do Código Penal que geravam aquela dúvida, né? É aplicável ou não para esse microsistema? Com o que eu posso adaptar ou não? Então, essa discussão sempre aconteceu. Essa discussão também acontecia para a Lei de Segurança Nacional como um microsistema, como uma legislação extravagante, e o que muda trazendo, então, esse normativo, esses dispositivos para o Código Penal nesse contexto? De fato, esse era um problema da antiga lei, a Lei 7.170, de 1983. Era uma lei penal que não apenas dispunha desses crimes contra a então dita Segurança Nacional, mas também possuía uma mini parte geral e uma série de disposições processuais. Boa parte delas em desacordo com a Constituição, em alguns casos de modo muito direto, como, por exemplo, a previsão de incomunicabilidade de presos, ou então, sem alguma justificativa mais plausível, regras mais gravosas para benefícios penais, como o Sursi, por exemplo. Então, de fato, isso gerava uma série de debates doutrinários e jurisprudenciais, a ponto de as arguições de descumprimento de preceito fundamental que foram ingressadas ao longo do ano passado e começo desse ano questionavam muitos desses dispositivos dizendo que eles não tinham sentido na atual ordem democrática. Então, trazer esses crimes para o Código Penal significa retirar quaisquer dúvidas de que as regras gerais que a eles se aplicam são aquelas presentes na parte geral do Código Penal. Isso traz uma maior harmonia de sistema, isso evita problemas de desproporcionalidade de penas ou de aplicações com possibilidade de agravantes genéricas que se colocavam lá também nessa parte geral da lei de 1983 e que agora essas dúvidas todas deixam de ser dirimidas com a nova lei. Ainda que a nova lei tenha sido vetada em algumas partes importantes, como, por exemplo, os aumentos de pena para os crimes cometidos por militares, funcionários públicos ou com emprego de arma de fogo, quando não é elementar do tipo, possam trazer algum tipo de dúvida. Mas, na verdade, também a parte geral do Código Penal acaba trazendo, nas agravantes ditas genéricas do artigo 61, algumas das previsões que podem, de alguma forma, assim se colocar. Inclusive, também como efeitos da condenação previstos no artigo 92 da parte geral que também podem, de algum modo, serem aplicadas para esses casos. Então, a gente acaba tendo um sistema mais harmônico, mais adequado, um direito penal mais enxuto e, portanto, melhor capaz de criar menos problemas de aplicação e menos discussões políticas para assuntos que dizem respeito ao direito. Porque, como havia comentado anteriormente, o que essa lei se preocupa não é com o cotidiano da manifestação política, mas justamente com aqueles momentos em que se ultrapassa a linha do razoável para uma sociedade civilizada. E, na verdade, Doutor Diego, penso que isso facilita a aplicação da própria norma. Eu venho dizendo que as pessoas vão conhecer mais esses tipos penais, vão entender mais como eles funcionam e, efetivamente, a possibilidade de aplicação com maior adequação, com maior eficiência do que o que existia no ordenamento anterior. Mas, se o senhor pudesse fazer uma avaliação sobre o contexto normativo novo diante dessa aplicação da parte geral do Código Penal para os novos tipos, o veto de alguns dispositivos que foi levado, então, a algumas mudanças no resultado final da nossa norma, se o senhor pudesse fazer uma avaliação, a atual norma é mais gravosa ou mais amena no que diz respeito às condutas ilícitas? Assim, a segurança jurídica estará mais protegida ou menos protegida em termos de normativo? De fato, em geral, a grande maioria dos delitos diminuiu as penas se nós colocássemos em comparação direta com os dispositivos semelhantes da Lei de 1983. Mas, por outro lado, isso significa segurança jurídica no sentido em que os tipos penais são mais bem construídos. Os verbos são mais bem detalhados, as condutas são mais explícitas, deixando o intérprete, no caso, a Justiça Federal em primeira instância e o Supremo Tribunal em grau de apelação, conforme a nossa Constituição, muito mais seguros na aplicação dessa lei, com menores dúvidas com relação a eventuais casos. Então, se tinha muita discussão, por exemplo, entre os delitos de incitação ao crime ou de propaganda subversiva, que era a linguagem da legislação anterior, agora tudo isso passa a ser o crime comum do artigo 286 do Código Penal, que é algo que os juristas já estão mais habituados. Inclusive, como a doutora colocou, de fato, a nossa doutrina é mais habituada, no caso do direito penal, a discutir as questões que estão diretamente no Código Penal. A legislação extravagante em alguns casos, e esse era o caso da lei de 1983, acabava ficando um pouco relegada. Agora, provavelmente, os novos manuais de direito penal, inclusive, virão com essas disposições, discutirão melhor essas matérias e provavelmente trarão como resultado um conhecimento maior dos juristas, dos acadêmicos em geral, sobre essas discussões, tirando ela daquele lugar obscuro em que ela se encontrava, em que as pessoas, inclusive, tinham eventual medo da sua utilização por conta de estar remexendo com um passado nebuloso e tratando agora dentro dos parâmetros técnicos do direito penal e dentro também da lógica de um Estado democrático. Então, a avaliação geral é muito positiva. E eu penso que retirando daquela caixa preta em que se encontrava, nós já ganhamos muito, né? Afinal de contas, nós vamos debater e construir uma boa doutrina que traga para o próprio Poder Judiciário o respaldo para a tomada de decisão. Doutor Diego, no que diz respeito às arguições de descumprimento de preceito fundamental que foram decididas nos últimos tempos a respeito dessa temática, a nova legislação, ela inclui essas questões, ela já acolhe essas questões, nós temos esse ponto pacificado, como o senhor entende isso? Faça a jurisprudência que vinha sendo construída nos últimos anos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à Lei 7.170 era uma jurisprudência que, apesar de econômica, era bastante segura. Uma jurisprudência bastante firme em uma aplicação minimalista da lei. Se nós pegarmos, inclusive estatisticamente, a maior parte da ocupação do Supremo Tribunal Federal, que atua em grau de apelação originária, nesses casos, era justamente dirimir crimes da Lei de Segurança Nacional que estavam em desacordo com a legislação comum. Por exemplo, antes do Estatuto do Desarmamento, havia uma discussão muito grande se você aplicaria a Lei 7.170 ou se aplicava as antigas contravenções relativas ao uso de armas. Então, o grande papel do Supremo Tribunal Federal nos anos 90, até o advento do Estatuto do Desarmamento, foi resolver questões como essa. E, salvo raros momentos em que você teve a aplicação efetiva da Lei de Segurança Nacional por questão de crimes políticos. Do mesmo modo, também, o Supremo Tribunal Federal, nas suas turmas, sempre teve uma opinião bastante serena com uma aplicação minimalista. De fato, aquilo que já contrariava expressamente o texto da Constituição, como o exemplo da incomunicabilidade de presos, já havia sido completamente afastado por essa jurisprudência. Então, sem maiores problemas. Com relação às argüições de descumprimento de preceito fundamental que estão em intercorrência, como boa parte daquilo que elas discutem trata justamente das matérias em que o legislador atual fez questão de abandonar na nova lei, elas restarão todas prejudicadas e, de fato, se nós pensarmos, há uma certa integração entre aquilo que foi apresentado como debate perante o Supremo Tribunal Federal e aquilo que resultou da nova lei. Então, portanto, é uma lei que dificilmente terá algum tipo de questionamento no Supremo Tribunal Federal acerca da sua constitucionalidade, justamente porque aderiu a uma proposta de direito penal mínimo capaz de apenas atuar naqueles excessos dos quais um Estado Democrático de Direito não pode se furtar da atuação sob pena de aceitar discursos que nós poderíamos chamar de suicidas, ou seja, discursos que atentam contra o próprio Estado Democrático de Direito. Então, foi justamente essa a preocupação do legislador e, portanto, eu vejo um futuro ainda mais tranquilo para o Supremo Tribunal Federal para a aplicação dessa lei. Notícia boa, né, Antônio Diego? Na verdade, pacificar o ordenamento jurídico brasileiro é um avanço para toda a sociedade no que diz respeito à segurança jurídica. Agora, Antônio Diego, fazendo uma análise do contexto atual da sociedade brasileira participativa na democracia, no debate, na construção das pautas brasileiras, como o senhor enxerga essa lei? Ela é o suficiente para controlar, eu digo assim, para que os exageros, para que os abusos não sejam praticados? Como o senhor enxerga o contexto da sociedade brasileira nesse momento e a necessidade da mudança normativa? Em tese, como nós colocamos em linhas muito gerais, a avaliação também é positiva e provavelmente deixaria a sociedade civil mais segura com relação ao seu livre exercício dos seus direitos civis e políticos. Porém, é importante colocar que dois vetos que surgiram na versão final do texto e que ainda seriam passíveis de uma eventual manifestação do Congresso Nacional, caso os desejam derrubá-los, seriam importantes de serem discutidos. O primeiro deles diz respeito ao veto sobre o crime de comunicação em massa de mensagens de conteúdo nitidamente falso, aquilo que normalmente nós conhecemos como a utilização de compartilhamento em aplicativos de mensagem de fake news, esse trecho vetado pode gerar algum tipo de insegurança, especialmente em momentos em que nós temos um debate político muito acalorado e uma velocidade de informação a qual é difícil você conseguir processar rapidamente todos esses conteúdos. Então, essa é uma preocupação que permanece. E a outra preocupação que permanece foi o veto relativo ao crime de atentado contra o direito de manifestação sob o argumento como a gente encontra na mensagem de veto de que as polícias teriam dificuldade em saber como atuar porque teriam que ter uma postura excessivamente permissiva e esperar que ocorressem eventuais violências para atuar. De fato, essa também é uma questão muito sensível porque coloca em xeque os vários movimentos pacíficos à direita ou à esquerda que nós vislumbramos nos últimos anos. Ou seja, então, a ausência desse crime faz com que o excesso, o eventual excesso da atividade policial possa ficar a vir a descoberto. Ou seja, ficando apenas se eventualmente tivéssemos resultados gravosos como lesões corporais graves, homicídios que daí já estariam resolvidos pela legislação comum. Mas o veto a esse último delito de algum modo passa um sinal de que as pessoas devem continuar desconfiadas quando saírem para se manifestar nas ruas. E isso talvez não seja positivo. Ainda que, é importante de se dizer, foi mantido no texto uma salvaguarda fundamental, aliás, de conteúdo muito semelhante a uma que já existe na Lei Antiterrorismo de 2016, em que a livre manifestação do pensamento, a atuação dos movimentos sociais organizados, partidos políticos, sindicatos, sociedade civil, jornalistas e por aí vai, não são passíveis de incriminação porque são justamente manifestações da sociedade civil que têm como objetivo o implemento da democracia, a sua livre manifestação e exercício. Então, nesse sentido, ainda que esses dois vetos sejam algo a se lamentar, de outro modo, a manutenção da cláusula de salvaguarda do exercício de direitos fundamentais, ainda que eles pudessem ser lidos indiretamente do próprio texto constitucional, de algum modo, é uma esperança de que a lei mantém bons resultados e que, portanto, a sociedade civil, ao menos com relação à lei anterior, tende a ficar muito menos preocupada do que estava. Bom, Doutor Diego, infelizmente, nosso tempo já está acabando e ficaríamos aqui falando, né, pelas suas brilhantes colocações, horas aqui aprendendo com os seus ensinamentos, mas, infelizmente, aqui o nosso programa tem um tempinho curto e eu queria lhe devolver a palavra só para as suas considerações finais, desde já, agradecendo sua presença, sua participação no nosso programa em pauta, dizendo que é uma honra receber e aprender tantas lições novas. Obrigada, desde já. Eu que agradeço, doutora Fernanda, de fato, é muito importante nós discutirmos essa matéria que, de algum modo, traz de volta ao debate democrático a preocupação com a salvaguarda das instituições nacionais e creio que, com isso, com essa nova lei, nós tenhamos a possibilidade de um futuro mais tranquilo e com maior segurança jurídica do que tínhamos até então. E, mais uma vez, agradeço aqui a participação do programa em pauta do CNMP. E fico muito feliz de ouvir o olhar de esperança, né, de que é possível ter mais tranquilidade, mais segurança jurídica sem abrir mão do Estado democrático de direito e das liberdades que nós conquistamos com muito esforço no nosso texto constitucional. Doutor Diego Nunes, mais uma vez, obrigada pela sua participação no nosso programa em pauta. Falamos hoje sobre as modificações na Lei de Segurança Nacional, que é um tema que está em debate todos os dias na imprensa brasileira, na sociedade brasileira e, portanto, vale a pena acompanhar, vale a pena assistir. Doutor Diego, muito obrigada. Queria, mais uma vez, convidá-los, lembrando que o nosso programa em pauta acontece pelo canal do Conselho Nacional do Ministério Público no YouTube a partir das 10 horas da manhã às quintas-feiras. Contamos com sua contribuição, sua participação, acompanhe as nossas edições anteriores e os temas sempre são atualizados com muito interesse para toda a sociedade. Então, obrigada a todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer à Unidade Nacional de Capacitação, toda a nossa equipe da Unidade Nacional, agradecendo, então, os nossos membros auxiliares, Diego Barbiero e a querida Monique, agradecendo também os nossos colaboradores, o Vladimir, a Olga, a Aline, agradecer a toda a nossa equipe do Conselho Nacional, Tecnologia, Cerimonial, que permitiram, então, a realização do nosso evento. Muito obrigada a todos, um excelente dia e até a nossa próxima oportunidade. Até mais. E aí